Foi grande o sofrimento que ela passou Com 12 anos lutou pra ter vitória Era doente a enfermidade que enfrentou Com os médicos gastou e ninguém podia ajudar Sua saúde estava comprometida Sem achar uma saída e uma luz então brilhou Ia passar perto de onde ela vivia Um homem poderoso que milagres operava Saiu de casa, enfrentou a multidão Se aproximou, estendeu a mão, ele parou Quem me tocou, disse Jesus Respondeu ela, Jesus Mestre, fui eu que te toquei Sofri tanto, mas até aqui cheguei Eu precisava, eu queria era te tocar Jesus percebeu Que aquele toque tinha algo diferente Mesmo em meio a multidão era tanta gente Nem os discípulos entenderam aquela cena Com fé, ela tocou em Jesus No mesmo instante A mulher ficou curada Com alegria, ela volta para casa Quem toca com fé em Jesus Tenha vitória Sua saúde estava comprometida Sem achar uma saída Uma luz então brilhou Ia passar perto de onde ela vivia Um homem poderoso que milagres operava Saiu de casa, enfrentou a multidão Se aproximou, estendendo a mão, ele parou Quem me tocou, disse Jesus Respondeu ela, Jesus Mestre, fui eu que te toquei Sofri tanto, mas até aqui cheguei Eu precisava, eu queria era te tocar Jesus percebeu Que aquele toque tinha algo diferente Mesmo em meio a multidão era tanta gente Nem os discípulos entenderam aquela cena Com fé, ela tocou em Jesus No mesmo instante A mulher ficou curada Com alegria, ela volta para casa Quem toca com fé em Jesus Tenha vitória Com fé, ela tocou em Jesus No mesmo instante No mesmo instante A mulher ficou curada Com alegria, ela volta para casa Quem toca com fé em Jesus Tenha vitória Tenha vitória Tenha vitória Tenha vitória Tenha vitória Tenha vitória